A correição ordinária periódica poderá ser substituída por visita na serventia extrajudicial em que tenha sido realizada correição, ordinária ou extraordinária, pela Corregedoria Geral da Justiça, nos últimos 12 meses. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 25. A correição ordinária periódica poderá ser substituída por visita na serventia extrajudicial em que tenha sido realizada correição, ordinária ou extraordinária, pela Corregedoria Geral da Justiça, nos últimos 12 meses.